Meus amigos e minhas amigas, inclusive virtuais, as eleições estão chegando, domingo agora, e você tem que pensar direito em quem você vai votar. Você votaria num candidato mentiroso, que mente, que faz da sua campanha um rosário de mentiras? Então vamos analisar aqui a questão da mentira do kit gay, e ver que Bolsonaro está querendo ganhar a eleição com mentiras. Até mesmo quem é fã do Bolsonaro sabe que o kit gay é uma mentira deslavada. Foi dito que se distribuiu mamadeiras com chupetas em formato de pênis, cartilha erótica distribuída em escola, e que o Estado iria se apoderar de crianças a partir de seis anos de idade e definir a opção sexual de criança. Além de tudo isso sem mentira, é uma baixaria muito grande, você não acha não, eleitor? Presidente da república, candidato a presidente da república com esse tipo de fala, com esse tipo de mentira, coisa assim a ser questionada. Então a questão é, mesmo sabendo que tudo é mentira, ainda assim você vai votar num mentiroso? É... Se você duvida, o Bolsonaro foi no Jornal Nacional mentir, levando uma suposta cartilha do suposto kit gay. Você pode ver, foi lá no Jornal Nacional. Aí já está comprovado que é tudo mentira. Mesmo assim você vai votar num candidato que mente descaradamente? O que você tem que perguntar aí nesse momento, né? Será que quem fala em kit gay está preocupado com a família? Você achou que ele está preocupado com a família brasileira? Com a moralidade? Né? Mas eu vou te falar uma coisa que vai te surpreender. Tá? Pesquisadores ingleses com base em estudos científicos Consistiu numa ampla pesquisa E separaram aqueles homens considerados normais em um grupo E aqueles homens considerados homofóbicos em outro grupo Os homens considerados normais e aqueles que Tem a opção dele como de heterossexual Mas Não tem nenhum problema Respeita aquele que seja um homoafetivo Não tem nenhum problema com isso Os homofóbicos são aqueles que querem agredir Que querem matar Que não aceitam os gays Né? Os homoafetivos Então fez... Separaram esse grupo e colocaram esse grupo Com um medidor no pênis de cada um Dos homens De cada um dos grupos Tanto dos homens considerados normais Como dos homofóbicos Que colocaram pra ver porno gay Né? Não preciso entrar em detalhes do que seja um porno gay Você já sabe o que é um porno gay Um filme de porno gay Entre homens Né? E os homens normais não se excitaram com aquela imagem E os homofóbicos Se excitaram com aquela imagem Né? Ou seja Os homofóbicos tem que ter um desejo enrustido Ali Um desejo enrustido Com aquele tipo de imagem Aquele tipo de Imaginação Aquele tipo de Né? Imagem de porno gay Então Você acha que Né? Uma pessoa homofóbica Que tem esse tipo de desejo Por outro homem Tá preocupado com família Então muito cuidado Muito cuidado Que você pode estar levando o gato por lebre Não vote em quem mente E quem quer te enganar Kit gay é uma mentira Não vote em quem mente pra você Tá preocupado com неё O que está acontecendo?